Bom dia galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e a videoaula de hoje é sobre a proteção do sistema nervoso central então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção do encéfalo e da medula espinhal então a gente vai ver hoje como que o nosso encéfalo está protegido então nessas próximas aulas que a gente vai ter aí posteriormente a gente vai estudar como funciona a proteção do sistema nervoso central então a gente vai ver como que é a proteção do encéfalo e da medula espinhal então basicamente existem quatro elementos protetores do sistema nervoso central como um todo então quais são esses quatro elementos protetores? o primeiro são estruturas ósseas então a gente sabe que o crânio e a coluna vertebral protegem respectivamente o encéfalo e a medula espinhal então a gente tem uma primeira proteção que é feita por ossos então a gente tem caixas fortes de ossos protegendo o nosso sistema nervoso central um segundo elemento protetor são as meninges então as meninges são as membranas que revestem e protegem o nosso cérebro e medula espinhal então essas meninges elas vão fazer também uma certa proteção do nosso sistema nervoso central então o seu sistema nervoso central ele fica dentro de caixas ósseas e por dentro dessas caixas ósseas ele ainda fica revestido por sacos que são as meninges tranquilo? um terceiro elemento protetor é o líquor ou líquido céfalo raquidiano esse líquor a gente vai ter aula só pra ele e vocês vão ver que ele desempenha funções específicas principalmente na proteção mecânica do cérebro e medula espinhal também tranquilo? e uma última proteção que a gente tem são as barreiras encefálicas ou seja, são as barreiras que a gente tem entre o sangue e o líquor então não é tudo que vem do sangue que pode passar pro líquor então quase nada que vem do sangue pode passar pro líquor porque isso pode causar infecções no sistema nervoso central e posteriormente levar a pessoa a óbito então a gente vai entender quais são esses elementos protetores do nosso sistema nervoso central então a aula de hoje, como vocês podem ver, é sobre a proteção óssea tanto do encéfalo quanto da medula espinhal como é feita a proteção óssea do encéfalo? a proteção óssea do encéfalo, propriamente dito, é feita pelos ossos do crânio certo? tanto que esses ossos que entram em contato aqui com o cérebro e cerebelo são chamados de ossos do neurocrânio então basicamente o osso frontal, os parietais, occipital e temporais além deles darem nome aos lobos cerebrais eles também estão em contato direto com essas regiões certo? então o que dá nome aos lobos cerebrais são os ossos do crânio que estão em contato com o cérebro e esse osso do crânio, ele tem uma estrutura completamente diferente de todos os ossos que a gente tem no corpo por quê? eu vou deixar aqui embaixo um descritivo da aula 6 a aula 6, ela mostra a estrutura de um osso longo um osso longo típico então vocês vão ver que a estrutura de um osso longo ela tem toda a sua característica e quase todas aquelas características não se aplicam ao nosso osso do crânio e nem às vértebras porque elas são totalmente diferentes por quê? porque são ossos que vão servir como proteção então basicamente os ossos longos eles estão relacionados com a locomoção e os ossos que a gente tem no crânio e na coluna vertebral eles são ossos de proteção certo? o crânio por sua vez olha como que é a estrutura dele ele tem uma chapa externa de osso compacto certo? o osso compacto que é aquele osso duro e a sua chapa interna também é de osso compacto e no meio dos dois eu tenho uma estrutura mole de osso esponjoso certo? então eu tenho o revestimento externo e interno de osso compacto e no meio dos dois eu tenho osso esponjoso então eu tenho ali um sanduíche de osso esponjoso por que a gente tem essa estrutura? quando você lembrar do osso do crânio você vai ter que lembrar desse capacete aqui certo? os capacetes eles foram desenvolvidos a partir do crânio humano tranquilo? então olha só o que a gente tem no capacete uma chapa externa de osso compacto lá dentro a gente tem isopor certo? que ele vai fazer a função do osso esponjoso e os capacetes com tecnologia mais nova eles tem uma membrana aqui dentro na verdade é uma tela que é chamada de Kevlar certo? esse barato é a prova de bala só pra vocês terem noção do negócio tudo bem? ou seja vocês terão uma chapa externa protegendo contra o choque direto uma chapa de osso esponjoso no meio que no caso aqui vai ser o isopor e uma outra chapa de Kevlar tá? pra quem tem um capacete melhor que não é o caso desse capacete aqui tranquilo? e isso vai fazer o que? vai fazer uma proteção do crânio da pessoa se eu cair de capacete o capacete vai absorver esse impacto ele pode romper também mas ele vai absorver a maior parte dos impactos e meu crânio fica inteiro tranquilo? então é a mesma coisa que acontece aqui com o seu crânio então os ossos do crânio eles tem essa disposição aqui essas duas chapas de osso compacto recheadas com uma chapa de osso esponjoso essa conformação é chamada de diploem diploem significa uma dupla chapa de osso compacto com osso esponjoso no meio isso é diploem tranquilo? e essa diploem é importantíssima na proteção do nosso encéfalo como funciona o esquema dessa diploem aqui? vocês podem perceber que quando uma pessoa tem uma fratura no crânio essa fratura geralmente é por afundamento certo? o osso do crânio afunda tranquilo? esse afundamento que ele dá diminui as chances de haver uma lesão cerebral lógico, se o afundamento for muito grande vai haver lesão de massa encefálica tranquilo? mas se a pessoa bate a cabeça não tem uma lesão muito extensa geralmente essa fratura ocorre por afundamento dessa estrutura diploem diferentemente de fraturas de ossos longos que o osso quebra e vira pontas de faca e essas pontas de faca podem romper nervos artérias, machucar os músculos então as fraturas que ocorrem nos ossos do esqueleto como um todo são totalmente diferentes das fraturas que ocorrem no crânio porque a estrutura óssea é completamente diferente então essa diploem aqui ela foi feita para absorver impactos como um capacete tá então é para isso que serve esse osso do crânio e é por isso que ele tem essa conformação vocês podem perceber aqui também que aqui a gente tem os seios que são chamados de seios aéreos quando você tem sinusite esses seios aéreos que normalmente eles são preenchidos por ar na sinusite eles são cheios de secreção e você sente peso na cabeça parece que está apertando a sua cabeça por quê? esses seios aéreos aqui ó eles vão deixar o seu crânio mais leve tranquilo? é que nem um pneu de carro se você levantar um pneu cheio ele é leve se você pegar um pneu vazio ele é super pesado tá? porque o ar ele vai deixar aquela estrutura mais leve então esses ossos aqui ó certo? que são ossos pneumáticos porque estão preenchidos por ar eles vão deixar o seu crânio mais leve então a sensação que você tem na sinusite é que seu crânio está pesado porque isso aqui está cheio de secreção depois que a secreção sai dali e isso enche de ar de novo seu crânio fica leve novamente pode perceber e dá aquele aperto nos olhos assim parece que está apertando tudo porque essas cavidades precisam estar preenchidas por ar e esse ar vai dar a sensação de que seu crânio é mais leve do que o normal tudo bem? então vocês podem ver que o seu crânio aqui ele tem uma estrutura muito interessante para deixar ele mais leve e para protegê-lo beleza? então esses aqui são os elementos protetores do encéfalo então o crânio protege o cérebro o cerebelo e o tronco encéfálico então eles estão protegidos pelo crânio a medula espinhal por sua vez ela fica protegida pelas vértebras então vocês podem ver as vértebras aqui e a medula espinhal vai passar por dentro desse canal aqui que é chamado canal medular e esse canal medular como vocês podem ver ele protege a medula espinhal do termo grego medula significa miolo certo? então olha só porque a medula é chamada de medula porque ela é um miolinho ali ela fica lá dentro da vértebra protegidinha então olha só contra traumas anteriores o corpo vertebral protege a medula espinhal contra traumas laterais os processos transversos protegem a sua medula espinhal e contra traumas posteriores os seus processos espinhosos protegem a sua medula espinhal então a medula espinhal como é o elemento do sistema nervoso central também deve ser protegida por uma estrutura forte de tecido ósseo beleza galera? então essa foi uma aula simples e rápida para vocês entenderem como que funciona a proteção dos elementos do sistema nervoso central beleza? então agora eu vou demonstrar para vocês na prática como que funciona essa proteção principalmente do encéfalo então agora vamos entender de forma prática como ocorre a proteção do encéfalo a partir da diplo aí então olha só esse encéfalo é molinho ele é delicado então se você está estudando o cérebro aí na faculdade você sabe que ele tem a consistência de um cogumelo ele parece um cogumelozinho então quando você aperta ele é mole então o sistema nervoso central é muito delicado então ele precisa ficar protegido por uma chapa ósseo então aqui está o meu encéfalo lá dentro protegido e aqui eu tenho o crânio então você pode bater à vontade que você não vai fazer nada com o seu encéfalo eu estou batendo então eu tenho uma chapa de diplo que está protegendo o meu cérebro beleza? então é por isso que a gente tem que ter essa proteção porque se a gente bater nesse encéfalo sem a proteção então é por isso que a gente tem que ter uma chapa óssea bem forte para proteger o nosso encéfalo para evitar que ele exploda com qualquer batidinha beleza galera? muito obrigado pela paciência e pela colaboração e por assistir esse vídeo se você gostou dessa aula não esquece dá aquele joinha básico aí embaixo que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir as aulas que eu estou fazendo se inscreve aí na minha página do Youtube que aí você vai receber por e-mail todas as minhas atualizações em vídeo curte minha página do Face que por lá você também vai receber as minhas atualizações beleza galera? curte também a página do Fernando Mafra da Escola de Ciências da Vida porque ele dá as melhores aulas de Farmacologia e Bioquímica do Youtube se você tem problemas com Farmacologia e Bioquímica seus problemas acabaram porque as aulas dele são ótimas beleza galera? muito obrigado pela paciência pela colaboração para assistir esse vídeo e até a próxima aula fui!